Vem Magalenha Rojão Vem Magalenha Rojão Traz a lenha pro fogão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegria de coiô É curtir o verão Vem Magalenha Rojão Traz a senha pro fogão DT, decoração Hoje é um dia de sol Alegria de chovão Meu dever de verão Vem Magalenha Rojão Traz a senha pro fogão DT, decoração Hoje é um dia de sol Alegria de chovão Meu dever de verão Gê, 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 gê Gê, 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 gê Gê, 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 gê Gê, 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 gê Calango, lango, calango da pretinha Tô cantando essa mudinha Pra senhora se lembrar Aquele tempo que vivia lá na raça Com uma filha na barriga E com outra filha pra criar Calango, lango, calango da pretinha Tô cantando essa mudinha Pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na raça Com uma filha na barriga E com outra filha pra criar Calango, lango, calango da pretinha Tô cantando essa mudinha Pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na raça Com uma filha na barriga E com outra filha pra criar Gê, 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 gê Gê, 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 gê Gê, 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 gê Vem, Magalhães Rojão, traz a senha do fulgão, DTT Coração. Hoje é um dia de sol, alegria de chocó, meu dever de verão. Vem, Magalhães Rojão, traz a senha do fulgão, DTT Coração. Hoje é um dia de sol, alegria de chocó, meu dever de verão. Vem, Magalhães Rojão, traz a senha do fulgão. Vem, Magalhães Rojão. 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 Vem, Magalhães Rojão.